O que eu tava me falou Que a mulher que ele cantou a bolsa E entre as escutadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que ele Ele dizia assim Você que nunca dou, nunca dou, nunca dou Nunca dou, nunca dou E só me beijou, me beijou, me beijou Me beijou, me beijou, me beijou Me beijou fora Eu me de cu, me de cu, me de cu Me de cu, me de cu, me de cu Me de cu, me de cu, me de cu Me de cu, me de cu Eu sou liberada, sempre nasceu a pú. Eu mato pro abu, eu mato pro meio dos dez. Quero aqui no Lulão! Ei, 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 ei. E quem fala? Ei, 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 ei. Muito obrigado! Quero aqui no Lulão! Sara, eu te amo, loucura Sara, dando nervos à loucura Sara, eu te amo, loucura Sara, dando nervos à loucura Sara, uma noite eu sonarei Chorou que eu te cheguei por você, querida Sara Sara, o que foi a queda da água? Para dizer, ó, para acabarmos em grande Quero ver, em baixo, qual a gente nos assina assim? Mais, 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 ainda, um nome gracioso E é tudo aqui, graças a Deus Vai, 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 tudo vai mudar Graças a Deus E agora em inglês, é assim Lá, 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 E vamos cantar pra todo mundo O mundo imposto vai chegar Tudo ali, tudo ali Sai as abelhas Tudo vai mudar Muito obrigado pessoal, este momento com vocês Muito obrigado, tchau Tchau pessoal